E o governo do estado do Piauí comprou mais de 200 mil testes para detectar Covid-19 nos pacientes aqui do estado. Quem fala sobre o assunto, a aquisição, é o secretário da Saúde, Florentino Neto. Acabamos de assinar um contrato que prevê a aquisição de 202.682 testes rápidos, sendo que 144 mil testes rápidos serão para o programa Busca Ativa e 58.682 serão entregues à rede hospitalar, aos nossos hospitais. Nós somos o estado do Brasil que tem se diferenciado dos demais em razão do número de testagem. Tanto o teste rápido como o trabalho do LACEN possibilita que o estado do Piauí seja o segundo em testagem no Brasil. E além de já termos alcançado esses resultados, nós estamos incrementando ainda mais, autorizando aqui, por meio desse contrato, o fornecimento de 202.682 testes rápidos. Isso não é o suficiente para termos a garantia de testagem até o final da pandemia, até que vençamos definitivamente essa guerra. Por isso, nós estamos também com um registro de preço, que hoje nós tivemos a abertura das propostas, e a partir de segunda-feira, as empresas passam aqui na Secretaria, a partir das 10 horas da manhã, a disputar preço, colocando seus lances. E por meio desse registro de preço, nós pretendemos ter um registro para 1.577.879 testes rápidos, para que a gente tenha, além desta compra de 202 mil testes, nós tenhamos um registro de preço que possa nos garantir comprar até 1.577.000 testes ainda mais. Tudo isso objetivando, assim, o controle da pandemia, o conhecimento do nosso índice de transmissibilidade, a garantia dos serviços de saúde em devido funcionamento, testando os nossos profissionais de saúde, e a garantia, através do busca ativa, de uma testagem na própria residência das pessoas, buscando a identificação mais célere e o início mais rápido do tratamento.